Ainda não está de acordo com o que a gente necessita. Nós queremos apenas essas frases aqui. Vamos criar então uma const com o nome título sanitizado, title sanitizado. Que ela vai receber title.replace e a frase que a gente necessita excluir. Vou pegar essa frase aqui embaixo, copy, vamos colocar aqui. E vamos pedir para substituir, vamos melhorar aqui nosso Visual Studio Code. E vamos colocar aqui, o que está acontecendo aqui nessa constante title sanitizado? Ela vai receber o title aqui em cima, vai dar um replace, vai trocar essa informação aqui por nada. Vamos fazer um teste para ver se vai funcionar esse pequeno experimento. Vamos ver como é que a gente pode organizar aqui. Então, conste as frases, a gente só vai fazer o seguinte, a gente só vai colocar aqui sanitizado. CTRL S e vamos testar. Vamos dar um clear aqui. Olha, parece que funcionou. Ele tirou. Lógico, não vai ser uma medida muito agradável, mas é o que funcionou no momento. Você pode depois, no futuro, baixar o código e modificar, melhorar da melhor forma possível. Agora eu vou pegar uma por uma dessas informações que eu quero excluir, dessas frases que não são bem-vindas, desse lixo do nosso texto, e vamos excluir um por um. Vamos lá? Agora, é um trabalho bem manual. Vai ser um trabalho manual, vai ser um trabalho meio chato, nada elegante, mas é assim. Vamos fazer funcionar e depois, com mais tempo, a gente pode pegar e melhorar essa situação. Confesso para vocês que não é uma coisa que me agrada muito fazer esse tipo de coisa, mas o importante é a gente ver no mundo real funcionando o nosso scrapping do YouTube. foi criado até a 21ª title sanitizado. E a gente vai aqui, só adiciona o 21, que foram 21, e vai passando para a outra. Todas as informações que a gente queria limpar do nosso scrapping. Eu sei, mais uma vez, eu repito, não é nada, nada elegante, mas é o que resolveu no momento, e no futuro a gente pode customizar isso daí, a gente pode refatorar essa parte também. Assim como as demais partes também do nosso scrapping, o Node.js, a gente pode refatorar o nosso código muito mais. Vamos ver o resultado que vai apresentar para a gente, é um Ctrl S. Abrir o nosso terminal, vamos aumentar ele aqui um pouco para cima. E vamos executar o comando NodeModulusScrapping.js. Pronto, assim vocês tiveram o resultado. Vocês podem ver que agora só estão as frases, bem a saída como a gente gostaria. E vamos ver o resultado.